E aí, DJ Biorrocks, é tipo como? Praticamente, M Simãozinha mais uma vez 2018, daquele jeitão Tamo na pista, hein? Os 4M, as de R6 esplode E vai segurando Não feita, respeita Nós gosta mesmo é da BMW De chegar atrasado Nos kit pesado Passou o veneno, hoje nós tira onda Hoje nós tá bacana Dentro do importado Nós gosta mesmo é da BMW De chegar atrasado Nos kit pesado Passou o veneno, hoje nós tira onda Hoje nós tá bacana Dentro do importado Hoje nós tava Dentro do importado Sabe o que? É assim o bagulho Pega a visão Alta vantagem na pista Tomamos de assalto Antagonista da fita Ladrão conceituado Que rouba de terra e gravata Que é pra não dar guela O coração das bandida e da cinderela Investimento tá guardado Pro nosso futuro Pra depois não chegar Pagar de recrutar no duro Nós é o tormento da pista Terror dos recalcados Inspiração dos modinha que vivem de estado Não pago simpatia É papo de esgulacho É nóis que é a mulher que pica Tá te mandando papo Tem que saber chegar Tem que saber sair E aí V-Rox Tá ligado, molecote? É tipo como o tesouro da favela Tem que tá pra somar Que tá pra dividir Amanhã tô tranquilo Vou dar um rolé na praia Mó naip de bandido Tô de lupa na cara E a ronete amarela Já mandei pro museu E o de BM na pista Elas gritam que ele é meu E o de BM na pista Elas gritam que ele é meu É seleção de camisa 10 É máquina de papete Partilha ele só faz Rote e letra No jogo avançado Quem que tá Pergunta pra escutar Quem tá na pista causando Problema É seleção de camisa 10 É máquina de papete Partilha ele só faz Rote e letra No jogo avançado Quem que tá Pergunta pra escutar Quem tá na pista causando Problema Passei de F na pista Tu nem viu que era eu Tô comendo a sua filha De novo tu se fudeu Piriri que é lançamento No contato várias puta Botando terror em cena SP nós tumultua Eles pagaram pra ver Não quiseram acreditar Sem saber que por aqui Só tinha fiel de fechar Se hoje nós tá bacana Que nós fez por merecer Invejoso olho gordo Tem mais é que se fuder Aqui só tem diretoria Só tem fiel de fechar Nós tem kit lançamento Mas não é pra ostentar Nós desfruta do poder Que o sofrimento ofereceu Quero ver se nas antigas Você queria ser eu Quero ver se nas antigas Você queria ser eu É o DJ Piel Rocks que tá na porra do bagulho Não tá ligado não? Não peita Respeita Senhor Ozzy É seleção de camisa 10 É maquina de papéis Tipo a chileira E só faz gol de letra No jogo avançado Quem que tá? Pergunta pra escutar Quem tá na pista Causando problema É seleção de camisa 10 Maquina de papéis Tipo a chileira E só faz gol de letra É tipo como No jogo avançado Quem que tá? Pergunta lá pra escutar Quem tá na pista Quem tá na pista Não peita Isso é MC Malzinha É de R6 de Spod É uns 4M Ó Daquele jeitão Radical caralho Oi 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 amor Essa é mais uma do DJ Pio Rockstar Tá de onda caralho